O meu relógio tá descompassado Às vezes eu tô no futuro, às vezes no passado E de vez em quando eu fico todo errado Só papo furado Não sei viver sem teu amor Quero você no meu edredom Fiz uma casinha na montanha Pra eu e você recomeçarmos em uma linda manhã Que vai florescer Não sei viver sem teu amor Quero você no meu edredom Eu quero o seu bem Seja como for Eu quero o seu bem Seja como for Eu quero o seu bem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto